Música Minha rotina em casa tem sido diferente, né, porque foi um ano atípico. Feliz de passar mais tempo com a minha família, né, com a minha namorada, com meus cachorros, na minha casa. É bom também se sentir uma pessoa normal, né. Nos últimos 10 anos na minha vida eu sempre viajei muito, toda hora tava em um lugar, não tinha uma rotina, né. Eu já tô com saudade de viajar, mas foi bom pra recarregar as energias e me sentir 100% pra mais alguns anos de circuito, entendeu. Porque eu sinto que eu tava precisando. Música Quem deixou vocês entrarem em casa? A mamãe. Quem deixou? A mamãe. A mamãe. A mamãe. A mamãe. Essa é a brownie e essa é a pretinha. As outras a gente encontrou na rua e trouxe pra casa. E agora é de casa. Mais de casa do que a gente mesmo. Deita no sofá, deita onde ela quiser. Esse aqui também foi pego no agulho, o gatinho Simba. Só que se ele estiver no modo brincadeira, ele me morde e está correndo. Vou pegar você, mano. Bom, esse é o Simba. Esses são os três novos integrantes da casa. Né, Bruno? Dá oi lá pro canal off. Oi. Olha a Dara Pretinha. A Dara Pretinha sempre está ligada. Esse gato, na verdade, a gente parou pra pegar um cachorro na rua e o cachorro não quis vir com a gente e o gato apareceu do mato. É. E aí a gente trouxe. Era pequenininho. E eu não gostava de gato. Só que esse gato é irado. Aí, na real, a gente tinha falado com uma amiga dela que ela ia ficar com um gato. É que eu gostei. Aí ele ficou com a gente no hotel. Ele ficou de boa, deitado e tal. Parecia um cachorro. Ficou na dele. E aí eu gostei dele e fiquei. E esse é o Simba. Ai. Esse é o Simba. Dá oi lá. Finge que é a câmera aqui, ó. Finge que é a câmera. Finge que é a câmera. Aqui, ó. Simba. Aqui, ó. Finge que é a câmera dele. Ó. Simba. Simba. Finge que é a câmera. Ele é meio selvagem. Finge que é a câmera lá. Dá oi. Faz assim, ó. Oi. Oi. Ele gosta de brincar com a mão. Au. Ó o barulho que ele faz aí. Toda vez. Ó. Ó que o gato faz barulho, ó. Dá oi. Viu? Viu? Ó. Só pra cara da branquinha, lindo. Pra ele ver o que acontece. Não, não. Só sopra. Vai. Só sopra. Você tem que filmar com a dela, cara. O jeito dela é demais. Dessa cachorra. Só sopra, só sopra, lindo sapo. Só sopra, lindo sapo. Dá mó susto, né? Pretinha. Pretinha, coloca aqui, ó. Ela parece minha loufrada, né? Vai, só finge. Só finge, ó. Pretinha. A pretinha, quando vai correr, faz um negócio. Como é que ela faz, né? Ela corre com o pescoço pra trás. Igual a Yapa. Ela pega impulso, cara. Igual eu pego. É bizarro, sério. É bizarro, né? adulthood a grip Pô, Lina, como que você vai sem arma? Pô, você não deixou pegar a cara. Você pegou só você, você tem que pegar. Pega lá, lá é um... Baú, é um bagulhão. Tipo, você não pegou uma arma. Porque você queria quebrar a mesma parada que eu tava quebrando. Ai, que puteira. Namorão, cara, namorão. Impossível, é impossível. Pergunta pro Fabão. Olha, Lina. Impossível por quê? O nível fica difícil, né? Não, porque você é rabugento pra caralho. Rabugento não, pô. Eu sei que eles jogam bem. Vai ficar jogando de qualquer jeito? Ou joga pra ganhar ou não joga. Ó, vou te ensinar a editar, ó. Viu? Ó, quero virar a escada, ó. Ela vai matar todo mundo. Agora, eu vou esperar ela vir. Vamos ver. Leave me. Leave me, yeah. No, you don't have to be alone. Mm, mm, yeah. Oh, oh. I have done bad things, did them too. Good people got no self-control. Oh, it's the root of my evil. Waves war in my head when I'm trying to keep it peaceful. A little feels good, a little more. And it's lethal. Save me from myself. I've been caught up in the riptide for too long, cause it's all I know. I've been letting this shit slide. These bad habits, they die too slow. I've been caught up in the riptide for too long, cause it's all I know. I've been letting this shit slide. I get high to leave all these problems on the ground. Then to my surprise, they're right there when I come back down. I do it like I've done before, a million times, a million and one, and I'll lose my mind. Save me from myself. I've been caught up in the riptide for too long, cause it's all I know. I've been letting this shit slide. These bad habits, they die too slow. I've been caught up in the riptide for too long, cause it's all I know. I've been letting this shit slide, but if you love me, let me go. But if you love me, let me go.